E aí galera, beleza? At25 na área, trazendo mais umas dicas pra vocês. Hoje eu apresento uma build diferenciada, uma build balanceada. E antes de mostrar na prática, aproveitar que passou um player agora aqui, desgovernado na minha direção. Vamos já tentar confrontar e mostrar pra vocês aqui como que funciona, né? Ele já ficou ligeiro, deu um disparo nele. Beleza, vamos ver se ele aguenta. Vou dar mais um disparo pra ele ficar ligeiro, né? Agora ele já tá ligado já. Aí o que eu vou fazer? Chegou mais um player ali, passou direto. Então eu tenho que ficar ligeiro, porque provavelmente eles possam estar juntos, né? No mesmo grupo. Então aqui eu usei o curso, ele se afastou. Então a ideia galera, não é só apenas focar no confronto, tá? Ele já se preparou aqui pra jogar um... Já se preparou pra jogar uma granada, vocês viram? Ainda bem que não era uma granada, né? E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou na direção do outro player, que ele vai vir de encontro comigo. Com certeza, ele vai vir de encontro. Vamos ver se eu consigo aqui chamar a atenção do mesmo, né? Porque ele passou direto aqui, eu tenho certeza que ele irá voltar, né? Será que ele volta? Não voltou, cara. Não voltou. Então eu vou esperar novamente o mesmo player. E vale frisar mais uma vez que o foco aqui não é apenas o combate, mas sim o conceito da build. Eu vou mostrar todos os detalhes dela, tanto dos talentos, da velocidade de recarga, enfim. Tudo daqui a pouco. Espero que vocês gostem, né? Tô torcendo pra que o player saia novamente, cara. Pra gente poder, né? Ir adiante. Opa, saiu aqui. Beleza, jogou. Eu, na realidade, galera, dessa vez eu ousei o foco. Eu achei que... Eu achei que eu ia... Que eu ia eliminar ele ali no primeiro pente. Aí eu parei de atirar. E vocês viram um outro detalhe? Uma dica interessante? É... Acabou o primeiro pente da minha M4 leve, eu não tentei recarregar. Porque ele já tava quase caindo. Então o que é que eu fiz? Eu troquei de arma. Vocês perceberam isso? Então fica a dica também aí, né? Tudo isso é estratégia de combate. Vou dar mais uma chance pra ele aqui. Ou então, a partir do momento que ele me eliminar, eu já não volto mais e mostro a teoria pra vocês. E mostro também o conceito da build. Beleza? E caso contrário, eu fico aqui até finalizar o tempo. Finalizando o tempo também, eu não saio mais e mostro o conceito pra vocês. Peço já a ajuda de vocês. Deixa o like aí. Compartilho com os amigos de vocês aí. Essa build. E olha só que interessante. Agora eu não vou usar o overdose, nada. Ai, caramba. Saiu mais um, galera. Saiu mais um aqui. Eu não vi, cara. Agora eu vou tentar aqui, galera. Nossa. Saiu mais um aqui. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Caramba. Ah, amassalador. Caramba. Acho que agora eu vou cair, galera. Mano, não deu, galera. Não deu. Muita gente, cara. Muita gente. Nossa senhora, cara. Mas foi top demais. Lembrando mais uma vez que o foco aqui não é o confronto. Mas se mostrar aí a força da build, tive que lutar no finalzinho porque eu não tinha mais. As minhas habilidades estavam carregando. Então fica como dica. É tudo isso que eu tento mostrar aqui na prática pra vocês. É tentar mostrar de uma maneira diferenciada que você jogando solo também consegue chegar na caçada. Entendeu? Eu tive mais ou menos uma pequena chance de escapar. Qual que era? Ter corrido pra direção ao contrário que eu me encontrava agora. Porém, como vocês podem ver, olha só. Exatamente aqui nessa região que eu queria correr. Eu só não fui devido a ter um monte de NPC. Como sempre, a DZ é lotada de NPC. Então essa build também é fantástica contra a NPC. Você não vai ter dificuldade nenhuma de eliminar os NPCs. Beleza? Agora eu vou voltar aqui. Porque o que interessa aqui agora é o conceito da build. Mostrei que realmente funciona. Outra coisa interessante que funciona e funciona muito bem é a questão do ult. Então vou mostrar agora. Primeira parte interessante da build. Vamos agora, né? Não pra confronto. Então começa a partir desse momento o conceito da build, tá? Você vai pegar aqui agora a pistolinha. Você vai na direção dos outros. E aí, cadê os NPCs? E aí, cadê os NPCs? E aí, cadê os NPCs desse lado aqui? Vamos ver. Não tem. Mas aqui tinha. Agora não tem mais. Então eu queria mostrar aqui pra vocês. Infelizmente foi já eliminado. Opa, tá aqui, ó. Olha a quantidade de NPCs que tem aqui. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Apesar que tem até demais, né? Até demais. NPCs aqui, né? Então aqui o legal aqui, ó. Você vai eliminar pelo menos uns 5 NPCs. E olha só o meu ult, tá, galera? Olha só o meu ult. Já foi pra quase a metade, tá? Quase a metade. Eu não quero voltar lá no jogo. Agora a parte aqui é mostrar como que funciona. Eu queria muito que tivesse mais NPCs aqui, cara. Mas não tem. Tá só lá do outro lado. Opa, tem um aqui. Então olha só, galera. Eu eliminei apenas um NPC. E a quantidade que subiu o meu ult. Então agora eu vou tentar eliminar esse aqui também. Tira na cabeça. Vamos lá. Vai olhando agora. Por gentileza, galera. Vai observando o ult, tá? Eu só matei. Esse aqui é o segundo NPC. Olha só. O segundo NPC. E olha o meu ult. Lembrando que agora é a parte, né? Lógica aqui da build. Funcionamento da mesma. Então eu matei apenas dois NPCs. E o meu ult praticamente já subiu do talo, galera. Em apenas 30 segundos aí, ó. Então aqui também tem mais NPCs aqui, ó. Vou aqui eliminar aqui mais alguns. Só o pau-lado que vai se afastando aqui. Se eu eliminar apenas mais um, galera. Mais um só. Olha só, galera. Impressionante. Impressionante. Então essa aqui era a primeira parte que eu queria mostrar pra vocês depois do confronto, né? Matei apenas três. Três NPCs. E subiu o meu ult, né? Olha que fantástico. Que fantástico, galera. Então tá aí a primeira parte, né? Da teoria. E agora vamos mostrar que build é essa. Que build maravilhosa é essa. Que eu consegui solo virar caçada. Solo ult com apenas três NPCs. Então tá aqui. Vamos pro que interessa. Olha que maravilha. Fantástico, né? Então essa build é dedicada a você que não tem tempo de jogar. A você que não tem muitos amigos aí na sua plataforma. Seja PC, Xbox. Então o que eu fiz nessa build? Vamos mostrar aqui, né? Como que funciona. Primeiramente, eu estou usando aqui a minha M4 Live com perícia, rapidez e retribuição. O perícia é o mais importante aqui. Porque conforme você vai usando a habilidade, vai subindo gradativamente a sua chance de acerto crítico. O Et, como que funciona isso? Então mais uma vez quero mostrar. Em vídeos anteriores eu já tinha mostrado isso também, tá? Mas vale frisar mais uma vez. Nesse momento, a minha chance real com a minha M4 Live que eu estou utilizando como primária é de 23.5 a chance de acerto crítico, tá? Então a partir do momento que eu vou sair aqui novamente de propósito para enfrentar esse player. Esse player não, esse NPC. Olha só. Eu vou usar aqui a habilidade. E agora vamos voltar lá e mostrar para vocês mais uma vez. Olha agora. Com a minha M4 Live, a chance foi para quase 40% de acerto crítico, galera. Top demais. E agora vamos esperar mais uma vez recarregar. E o mais interessante também, que eu estou com uma aceleração altíssima. Mais um pouquinho só. Coisa muito rápida. Então usamos aqui mais a habilidade do pulso. E vamos usar mais uma vez. Ou seja, quanto mais a habilidade você usar, maior será a sua chance de acerto crítico, tá? Agora dá uma olhada novamente. Vamos verificar aqui quanto que ficou. Ela fica estagnada entre 48% a 50% o tempo todo, cara. O tempo todo. Então vamos verificar aqui se agora volta ao normal. Beleza. Vamos voltar aqui e mostrar para vocês. Olha aí, galera. 46%. Então de acordo com o que você vai usando, as habilidades vai subindo a chance de acerto crítico. E dificilmente você vai cair no primeiro confronto. Se for no mano a mano, dificilmente você irá cair, galera. Isso eu garanto para você, tá? Garanto. Garanto. Olha agora, galera. 53% a chance de acerto crítico. Lembrando mais uma vez. O pouco que eu sei, eu procuro passar para você que acompanha o Mate 25, que apoia meu trabalho. Cara, se você continuar usando a habilidade aqui, uma atrás da outra, isso aqui vai chegar no talo, tá? Então tá aí a segunda parte do conceito dessa build. Espero que vocês estejam gostando dessa teoria. E agora nós mostramos a questão do confronto, nós mostramos a questão do ult, questão agora da chance de acerto crítico. E agora vamos para a parte da aceleração de habilidade. Olha só que interessante. Isso é fantástico. Lembrando mais uma vez, eu não estou utilizando nenhum item do estrategista, tá galera? Tá aqui. Aceleração de habilidade 40%. Ou seja, muito rápido você vai ter, seja lá o seu pulso, seja lá a sua torreta de choque e seja lá a sua verdose. O porquê da torreta de choque? Porque funciona assim, galera. Então eu expliquei agora para vocês a questão da velocidade de 40%. Como que nós chegamos nesse número sem estar utilizando nenhum item do estrategista? Primeira parte, tá aqui. Hoje eu quero detalhar essa build para todo mundo ter entendimento suficiente e depois fazer uma igual. Beleza? Então tá aqui, ó. Curete vigoroso, ele sempre vai dar uma sobrecura para habilidade de cura. Ou seja, então você vai vir aqui, né, voltar aqui. E aí você vai usar exatamente isso daqui, a modificação injeção de adrenalina. O porquê você vai ter que usar isso daqui? Porque toda vez que você usar a sua injeção de adrenalina, vai aumentar temporariamente o dano e a resistência. Tá? E automaticamente, por se tratar do vigoroso, o vigoroso te dá o quê? Sobrecura. Ou seja, vai ser duas curas em uma, tá? Então muitos players jogam com o colete vigoroso e ficam escondendo o jogo. Então eu não tenho nada a esconder. Eu passo todos os detalhes para você que realmente está acompanhando o vídeo até esse momento. Para quem não teve paciência, enfim, só lamento. Mas tá aqui o conceito. Hoje eu faço questão de realmente o vídeo na parte do conceito ser um pouco extenso. Mas vai valer a pena você ver até o final. Então tá aqui o motivo por que eu usei o vigoroso com adrenalina. Porque o vigoroso te dá sobrecura, como se fosse uma overdose. Então tá aqui mais uma vez. Só você olhar o talento do vigoroso, que concede sobrecura para todas as habilidades de cura. Então você usa a injeção de adrenalina, automaticamente ganha sobrecura. Então você vai estar com dois talentos em apenas um. E aí vem a questão também do vigoroso. O porquê que eu sempre escolho o vigoroso. Principalmente para a DZ. Por esse motivo, galera. Como eu também já havia mostrado em vídeos anteriores. Vale a pena mais uma vez frisar. No momento, o dano real da minha arma, o tempo real dela é praticamente 23k. 22.8. A partir do momento que eu usar a habilidade de cura, chamada adrenalina, no meu colete vigoroso. Vai aumentar temporariamente, durante 10 segundos, o dano da minha arma. Vou usar agora. Nesse exato momento, a minha arma com certeza subiu o dano dela. Durante 10 segundos, a minha arma primária terá o dano de 25.7. Ou seja, 26k, galera. No lombo não é fácil. Realmente é fantástico, né? Realmente é fantástico. E aí, aproveitando a oportunidade aqui da M4. Agora voltou normal dela. Ou seja, você vai ter 10 segundos com o dano da arma altíssimo, absurdo. Então está aqui o que nós utilizamos na arma. O modificador. O silenciador. Focado em dano de acerto crítico com chance e dano de tiro na cabeça. O punho. Dano de acerto crítico. Estabilidade e precisão. Pente aumentado. Com tamanho do pente, chance e cadência. A mini mira. 8% de chance. Dano de tiro na cabeça e precisão. Então, isso daqui é fundamental para você ter um, digamos assim, um resultado eficaz. Principalmente pelo fato de estar utilizando a perícia, que vai aumentar consideravelmente a sua chance de acerto crítico. Então você tem que ter um número aí, pelo menos, de uns 70% de dano de acerto crítico. Aí você vai ter aí um resultado bem interessante, tanto contra o NPC, tanto contra o player. Bom, deixa eu ajudar esse civil aqui que está aqui, coitado. Uma barrinha de comida aqui que está morrendo de fome. Beleza, vai lá, meu filho. Vai em paz. Então, é o seguinte, galera. Aí vem a questão da build da aceleração. Como que eu cheguei lá? Voltando aqui. Meu vigoroso. 9% de aceleração de habilidade. Com todos os modificadores com 3% de aceleração. Vamos voltar agora para a nossa máscara. Também a mesma coisa. Modificação com aceleração. O mesmo se diz para a nossa joelheira. Modificação com aceleração. Todas as minhas modificações estão com aceleração de 3%. E todas as modificações de desempenho, né, está com 6% de cura, tá? Então está aqui, autocura de primeiros socorros, 6%. Todos os meus slots. Dessa maneira, também a nossa luva tem 9% de aceleração de habilidade. E está aqui, 7% de aceleração de habilidade no nosso coldre. Beleza? Dessa maneira, nós chegamos nos 40% de aceleração. Agora vamos falar de cada item colocado aqui. Poete, mas por que você colocou itens confidenciais? Essa build também é dedicada ao player, ao jogador, que não conseguiu juntar build confidencial nenhum exatamente pelo tempo. Exatamente porque você trabalha bastante, enfim, não tem tempo para jogar. E conseguiu uma peça de cada, mais ou menos, ou três peças, ou duas peças, ou uma peça. Enfim, galera, não precisa ser exatamente dessa maneira aqui que se encontra agora. Você pode ter outras peças confidenciais que não sejam idênticas a essa. O mais importante é que você coloque, balanceie a sua build exatamente como se encontra aqui. Como que você consegue obter esses números? Vou mostrar agora. Olha só. O vigoroso está voltado para vigor. E aqui é fundamental o vigoroso. Tanto o vigoroso ou seja o colete que você for usar. Ele tem que ter por obrigação vida e munição. Vida, munição, aceleração. Esses três itens, esses três atributos, são fundamentais para qualquer colete hoje na atualidade. Creio eu que na 1.8 será a mesma coisa. Os talentos, os atributos de todos os coletes têm que ser dessa maneira. Na minha visão, são os melhores atributos. Um colete que contém a munição, a vida e a aceleração. Beleza? Então está aí o nosso primeiro. O segundo aqui é a máscara. Está com chance de acerto crítico. Com quase que num talo aí. Potência de habilidade. 1.390. Agora vamos para a joelheira. A joelheira que é que eu fiz, gente. Dessa vez eu abri mão de colocar dano de acerto crítico. E coloquei vida. Então estou aqui praticamente num talo também. 1.398 de arma de fogo. Com mais de 16.000 de vida aí na nossa joelheira. Então abri mão aí de 7% a 9% de dano de acerto crítico. Para poder ficar um pouco mais resistente. E agora o nosso coldre, né? Que é o do matador. Cara, coldre perfeito. Não tem o que tirar. Eu tive muita sorte, né? Está com 1.401 de aparelho. 1.400 de arma de fogo. E praticamente 1.400 de vigor. Eu nem mexi nele. Nem fiz reajuste nenhum. Dessa maneira desde quando eu peguei. Então perfeito. Se você conseguir colocar algo parecido. Maravilha. Se não, cara, vai tentando que uma hora você consegue. Lembrando mais uma vez. Vale frisar. A modificação com auto cura de primeiro socorro. E aqui a nossa luva, né? Pô, cara. O porquê da luva. Para poder aumentar o dano aí em 16%. Quando você não estiver com nenhum item conjunto ativo na sua build. Vai aumentar 16%. Então eu coloquei aí com dano de riff de assalto. Chance de acerto crítico e aceleração. Como que funciona esse talento principal da luva? Cara, como vocês podem ver. Eu não tenho dois itens do mesmo. Por exemplo, eu não tenho dois itens do agressor. Dois itens do inato. Dois itens, enfim, do restante. É tudo de propósito. Porque se eu colocar aqui outro item do agressor, por exemplo. Se eu colocar esses dois itens do agressor, galera. Automaticamente eu vou perder esse dano aqui. Esse talento. O dano de 16% vai ser diminuído na minha build. Então dá uma olhada. Você perde o dano, entendeu? Então aqui, esse é o conceito. Então você tem que fazer exatamente dessa maneira. Com itens diferentes. É obrigatório isso, tá? Senão você não vai conseguir ter um resultado aí interessante. Para você poder se dar bem aí na DZ e também no PVE. Então está aqui o motivo pelo qual eu escolhi a luva. E aqui, por último, a nossa Mochila da Estrela também com vida. Também abrir mão do dano de acerto crítico voltado aí para aparelho. Como vocês podem ter notado, as últimas builds que eu postei, sempre focada em vigor e dureza também. Há mais ou menos seis meses, eu não fazia build focada em vigor. Sempre focada em potência e arma de fogo. E por que eu estou fazendo isso? No vídeo anterior também, eu frisei isso. Na 1.8, as builds serão focadas, serão diferencial no vigor. Então comecem a fazer build voltado aí para vigor, com vida. Vai se especializando nesse quesito que vai fazer muita diferença nessas builds na 1.8. Então está aqui, galera, a questão da teoria da build. Dessa maneira que nós conseguimos aí obter esses números interessantes. E o que mais me chama a atenção é um aparelho de 5.300 com uma potência de 160.000 sem estar utilizando nenhuma mochila high-end, seja especializada ou criativa, e nenhum item do estrategista. Meu, com todo respeito, galera, fantástica a build, fantástica. Para você que viu esse vídeo até esse momento e está acompanhando realmente, espero que você esteja entendendo o conceito da build. Pois, na teoria, parece ser uma salada de fruta, mas na prática, espero que vocês tenham entendido. Porque realmente faz uma diferença gigantesca. Não ter item do estrategista e ter uma potência de 160.000 com aceleração de 40% de habilidade, não abrindo mão da dureza. Com mais de 300.000, cara, de dureza. Vigor, mais de 4.000. Arma de fogo, mais de 6.000. E tendo um resultado com um tempo real de 23k de dano aí da M4 leve. E quando você utiliza uma habilidade, a sua arma automaticamente atinge... Olha só, galera, chegamos a 27k, cara. É que eu troquei aqui, eu acho que vocês viram, né? Eu vou até esperar carregar novamente. Então, uma das minhas M4 chegou a mais de 27k, se eu não me engano. Cara, fantástico, galera, fantástico. É, antes de eu mostrar mais uma vez a questão da arma, vamos agora para os talentos, né? Para os talentos, que é a parte mais interessante. E aí eu vou explicar cada um deles. Primeiro, salvamento crítico. Lembrando, se você jogar solo, pode abrir mão do médico de combate. Pois não vai fazer diferença nenhuma. Então, no momento aqui, eu estou solo. Então, eu uso o salvamento crítico, né? Pouco. O salvamento crítico por quê? Quando eu usar um kit médico, vai melhorar a minha vida consideravelmente em 20% durante 10 segundos. Então, assim, quando eu usar um kit médico, eu vou ficar mais resistente. Então, é muito importante. Então, como vou ficar mais resistente? Então, olha só. Vocês estão vendo aqui a minha dureza, né? 1.323. Então, eu vou usar agora aqui um kit médico. Deixa eu voltar aqui. Eu usei aqui um kit médico, né? E agora, quero mostrar para vocês. Automaticamente, eu usando um kit médico, eu fico mais resistente durante esse tempo. Mesmo tendo o mesmo número na dureza e no vigor, tá? Então, não se apegue a esses números. O importante é você colocar o salvamento crítico, seja solo ou em grupo, beleza? O outro escolhido foi o contra-ataque. Por que o contra-ataque? Toda vez que você estiver com pouca vida, automaticamente, a reativação de habilidades vai ser reduzida em 20%. Então, digamos que você está ali confrontando um player ou até mesmo um NPC. Quando você estiver com pouca vida, ele vai ali regenerar aí a sua habilidade, vai diminuir ali 20%, tá? E o porquê da escolha do Tática do Medo, que isso aqui é para a torreta de choque. Porque assim, o pulso eu aconselho para aquele player, para você, que não tem conhecimento na DZ, que não tem gravada aí na sua cabeça o mapa da DZ, exatamente onde você vai percorrer o local para você cortar caminho, tanto para escapar de um rogue ou para conseguir uma caçada, você usa o pulso, tá? Que aí você vai conseguir, inclusive, verificar quem está se aproximando de você. Caso contrário, se você realmente já tenha conhecimento suficiente disso, aí eu aconselho você, solo, a jogar dessa maneira, né? Com a torreta de choque. E aí sim, você volta para os talentos e coloca a Tática do Medo. Por que Tática do Medo? Porque ele pode aplicar choque em todos os membros do grupo, no raio de 10 metros, né? Tem a chance de 30%. Ou seja, digamos que eu coloquei a minha torreta de choque aqui. E a minha torreta de choque pegou um NPC. Tá vendo? Tá vindo um NPC aqui, ó. Então, é provável. Vamos ver se pegou esse NPC. Se o bot estivesse a menos de 10 metros aqui, teria uma chance de 30% de pegar choque nele também. Eu queria muito que esse outro bot venha na minha direção aqui, para vocês poderem ver. Infelizmente, não vai ser possível, né? Deixa eu colocar aqui, para ver se pega choque nos dois ao mesmo tempo. Eu queria muito que acontecesse isso, né? Ficaria interessante aí. Eu vou mostrar aqui, ó. É, não está pegando. É uma chance pequena, né? De 30%. Vamos ver agora aí, né? Vamos ver se vai pegar agora aqui. Não pegou, não pegou. É, não pegou, galera. Não pegou. Então, assim. Você tem uma chance de 30%. E causar aí, é, um choque, né? Em qualquer, seja player ou NPC. Então, por esse motivo, tem que ser esse talento, tá? E por último, talento que eu uso, né? E que eu passo para vocês, é mãos firmes. Por quê? Porque vai reduzir o coice da sua arma, quando você estiver em cobertura. Vou mostrar para vocês aqui, como que funciona. Toda vez que você estiver confrontando um player ou NPC, procurem pegar um cover. Automaticamente, vocês vão ver que vai ativar um talento abaixo do desenho da granada. Dá uma olhada, por favor. Olha só. Está vendo aí? Isso daqui é pelo fato de você estar utilizando o talento firme. E o que faz esse talento? Quando eu começar a disparar, eu simplesmente vou fazer isso aqui, galera. Eu não vou movimentar. Eu só vou segurar e atirar. Tá? Vamos ver aqui. Começa a subir, né? Começa a subir. Eu vou tentar segurar ele aqui. Começa a subir. E eu tenho uma certa dificuldade para segurar a arma, né? Ela vai começar a subir e subir. Agora, em cover. E aí, ativou o talento. Vai reduzir 25%. Olha só. A diferença. Cara, isso no confronto faz muita diferença, galera. Faz muita. Só você pondo e experimentando, aí você vai entender. Principalmente quando você estiver num alvo lá. A sua mira estiver indo certinho. Você conseguir mirar na cabeça do seu oponente. Você vai ter um resultado fantástico aí. Então, está aí os talentos utilizados e a dica que eu passo para vocês. Beleza, galera? Então, está aí realmente uma build muito eficaz. O talento referente ao ult, antes que eu me esqueça, foi então calma e determinação. O calma, quando você atira na cabeça do NPC, reativa as habilidades em 5%, né? E determinação reativa aí quando você eliminar um alvo em 7.5%. Galera, mais uma vez, uma build fantástica. Consegui pegar caçada solo num monte de player junto. E, cara, estou feliz com esse desempenho. Estou feliz com essa construção aqui. E eu também estou curioso para testar com os manos na DZ logo mais aí. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram ainda com alguma dúvida, deixem nos comentários, por favor. Também deixem o like, compartilhem com os amigos de vocês. Pois, afinal, vocês é o que faz acontecer. Valeu, galera? HAT25 vai se retirando aqui. E aí E aí